Que é cultura do sertão, é nesse clima festivo, animado, animando o povão. Quarto ano vem aí, levando o poeirão. Aplausos! Sou o gibão do vaqueiro, sou o cuscuz, sou rapadura, sou vida difícil e dura, Sou o nordeste brasileiro, sou cantador violeiro, sou alegria ao seu ouvir, Sou o doutor sem saber ver, sou rico sem ser grafim, Quanto mais eu sou nordestinho, mais tenho orgulho de ser. Da minha cabeça chata, do meu sotaque arrastado, Do nosso solo rachado, dessa gente maltratada, Quase sempre injustiçada, acostumada a sofrer, Mesmo nesse padecer, sou feliz desde menino, Quanto mais eu sou nordestinho, mais orgulho tenho de ser. Da terra de uma cultura viva, Chico Anilzio Gonzagão, Divenato Aragão Ariane Patatinho, Gente boa, criativa, isso só me dá prazer, Por isso eu tenho orgulho em dizer. Meu obrigado ao destino, Quanto mais eu sou nordestinho, mais tenho orgulho de dizer. Braulio Beza Sou Maria Clara, Estudo na João Joaquim, Aluna do quarto ano, Vamos dançar bem assim, Com a música trem do forró, Faz levantar o pó, No compasso miúdum. Aplausos, Aplausos para nós. Peçeno,